o veneno galera, é batendo e virando a perna, aqui é o veneno na pegada viu, isso aí vai para os meus amigos aí, vai para o Redinaldo, Lázaro, tirar do bico aqui, vai para a Irã, meu amigo rei de Santo Mestre, isso aí vai para Dudé, Erivan que está mais eu aí, vai para Neguinho Cibiteiro, Ângelo, meu menino, Marcos César, Ricardão, Faldo, Golinha, Ratoeira, Boradão das Peças de Luxos, vai para Valmir de São Paulo para Tegis, vai para Reinaldo, José Elcio, Júnior, Uala, Joelmi, é gente demais, bora novinho, bora Rafinha, meu cumpadre João da Zebra, enfim aí galera, aqui eu esqueci, vamos lembrar da próxima, mas vamos ao meu amigo aí, Doquinha, caba topado, show de bola, isso aí é o veneno. Doquinha, caba topado, show de bola, isso aí é o veneno. Doquinha, caba topado, show de bola, tá bom. Doquinha, caba topado, show de bola.